É o GM do beat, emplacando mais uma, emplacando mais uma DJ Aladdin, o gênio dos beat Na minha vida tive mesmo desafios, passei no vale e não pude murmurar Eu já me vi num deserto sombrio, mas sabendo que um dia ia chegar A marca da promessa, desde o ventre marcada em mim, no beco da favela Uma mãe gera mais um Davi, é gastar se celebra Quem promete é fiel pra cumprir, tá César o que é de César Eu não vou levar nada daqui, minha casa é sua casa Mas você pode fazer bolada, conhece o coração do quebrada Põe pra fora tudo que não faz falta Na minha vida tive mesmo desafios, passei no vale e não pude murmurar Eu já me vi num deserto sombrio, mas sabendo que um dia ia chegar A marca da promessa, desde o ventre marcada em mim, no beco da favela Uma mãe gera mais um Davi, é gastar se celebra Quem promete é fiel pra cumprir, tá César o que é de César Eu não vou levar nada daqui Minha casa é sua casa, mas você pode fazer bolada Conhece o coração do quebrada Põe pra fora tudo que não faz falta Diretamente restante No que não faz falta Nós cria e eles copia E aí quem foi que chama? Taca mais uma nas pistas No que não faz falta 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 É o GM no beat Emplacando mais um Emplacando mais um DJ Aladim, o gênio dos beat Eu já me vi como jovem Fui do melhor pra pior As quedas me fez gigante Minha fé sempre foi o bastante Quase entrei no meu Me faltou um pouco só Pra me virar traficante Minha salvação foi o funk E a esperança hoje bateu na minha porta Enquanto o crime tocava na campainha Minha mãe dizia, filho, vai chegar a sua hora Mas a chance de vencer a recita Perdi as contas de quanto não deram a mão Foi vários não que eu tive nessa louca vida É que eu tinha receio de pedir umas carona no busão E o preconceito na cara do motorista Mesmo com pouco eu dizia amém Vai que amanhã a bênção chega pra nós Só fazer por onde que a vitória ela vem Deus me deu uma goma e um motor veloz E nessa vida o tempo vai mostrar quem é quem Quem é de verdade e quem é falso com nós E pras quebrada forte abraça e ama As favela em Roma só vai Olha pro céu e vê o sol que brilha Mais uma vez Deus fez ele nascer Obrigado pai por mais um dia E essa luta nós não vai perder Olha pro céu e vê o sol que brilha Mais uma vez Deus fez ele nascer Obrigado pai por mais um dia E essa luta nós não vai perder E aí Oração de mãe tem poder, só vai brilhar quem for luz Não preciso ver pra crer, só confiar em Jesus O processo vai doer, cê vai ver vários correr também Quem me prometeu garante, o dia a vitória ela vem Quando o pico balança, não perca o esperança, é normal, vários pula A maré vai ficar mansa, descansa, ele proverá Quando o azeite e a farinha faltam, quando não tiver mais força pra lutar Ele proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho ele me faz andar Sobre as águas É o GM, no beat, emplacado mais uma Emplacado mais uma Oração de mãe tem poder, só vai brilhar quem for luz Não preciso ver pra crer, só confiar em Jesus O processo vai doer, cê vai ver vários correr também Quem me prometeu garante, o dia a vitória ela vem Quando o pico balança, não perca o esperança, é normal, vários pula A maré vai ficar mansa, descansa, ele proverá Quando o azeite e a farinha faltam, quando não tiver mais força pra lutar Ele proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho ele me faz andar Sobre as águas Nós cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas DJ Aladdin O gênio dos beats É o GM, no beat, emplacado mais uma É mais uma história de um quebrada Que foi em busca e batalhou Que vários falam não na jornada Mas assim que ele levantou Pensa, tenta, contada de cara Que nóis tá blindado, olho, olho Certeza que vontade não passa Porque a boa nóis truou Hoje é só na boa falar e marcar Sofrimento foi junto com o vento Deixar os menores me enfogados Não merece votar o talento Sou favela, eu sou eu, vim de lá Na minha mente sempre o pensamento De vencer e o sonho alcançar Pô na pé, eu sigo em frente Porque eu vejo todos os momentos que eu vi passar Hoje vivendo o que eu quero Não posso parar A luta é constante Eu vou seguir a minha mente Deus riu tudo o que eu passei Mas não deixei de sonhar Nem de acreditar Pra tá no pódio, eu tenho que suportar o processo De foguetão, nós é corta na duta Com o parceiro na garupa Que fechou Itamala Desde a labruta eu conto com pouco fruta Que acreditou nas músicas que nóis estouraram Tudo começou na casada te exaurar O bebê na palma, eu mandando os idei Desde novo abençoado nas palavras Pra provar que Deus não faz É Ele que permite Todo o processo leva a gente crescer Saca da garagem, olha como nóis tá Ramiro e tu que acha, TT Tem que meter, macha pra mim acompanhar Só tô no jogo, faço por merecer Tive que perder, pra poder ganhar Perseverança acredita em você Quem pagou, paga, viu, não chega Tem que escapar, esse menor é viver Foda, tá cansado de sofrer Chora, chora Tive já, espero a viver Foda, tá cansado de sofrer Chora, chora É o GM, no beach Implacando mais um Curica Curica Diretamente Estudio é o Lofac Estudio é o Lofac Estudio é o Lofac Estudio é o Lofac É o GM, no beach Implacando mais um Certo dia Olhei pro céu E fiz um Pedido a Deus em um anjo E me abraçou É fiel Quem prometeu Eu era pequeno Mas sonhava grande E o impossível Era só questão Quem disse que na lama Não tem diamante Quem disse que flor Não nasce no lixão E o Zeneno que passei Fortaleceu Fé em Deus Hoje não para Sonhar E lá em casa Meu barraco Não tem mais goteira Na Fortaleza Uma Gomorra Com visão pra lá Da favela Onde vim E sei Onde quero Onde posso Chegar Não me vejo Melhor que ninguém Se ele deu Ele pode tirar Eu só falho Mas eu sou fiel Hoje provo Como Deus é bom Persistente Igual Daniel Lá nas covas dos leões Sou valente Como Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo Pra subir Os menor que é seu ex alemão Certo dia Olhei pro céu E fiz um Pedido a Deus Em um anjo E me abraçou É fiel Quem prometeu Eu era pequeno Mas sonhava grande E o impossível Era só questão Quem disse que na lama Não tem diamante Quem disse que flor Não nasce no lixão E o zeneno Que passei Fortaleceu Fé em Deus Mas não para Sonhar E lá em casa Meu barraco Não tem mais goteira Na fortaleza Uma gomora Com visão pra lá Da favela Onde vim E sei Onde quero Onde posso Chegar Não me vejo Melhor que ninguém Se ele deu Ele pode tirar Eu só falho Mas eu sou fiel Hoje provo como Deus é bom Persistente igual Daniel Lá nas covas dos leões Sou valente como Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo pra subir Os menor que é seu ex alemão É o GM no beat Emplacado mais uma Emplacado mais uma DJ Aladim O gênio dos beat E nessa vida muito louca Você vale o que tem E nossa vida foi sofrida Muito triste mas porém Sempre que estive sozinho Sentia que tinha alguém Iluminando o caminho Me mostrando quem é quem Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Tô na labuta Dividido entre trabalho Correra, trampos e lutas Aí eu falei Ó Deus por favor me ajuda Quase desiste da luta Caminhei sozinho na chuva Porque no destino mano é muita luta Em cima do palco eu me sinto um rei Mas na santa antiga eu era um príncipe Sem martelo Minha véia eu sempre te falei Crime me gritava Sempre disse Quero Lotei por tudo que acreditei Batendo um marreto Juiz bate o martelo Por muitas vezes acreditei Desacreditado Pique em Marte Lutero Pique em Marte Lutero Nessa vida muito louca Você vale o que tem Nossa vida foi sofrida Muito triste mas porém Sempre que estive sozinho Sentia que tinha alguém Iluminando o caminho Me mostrando quem é quem Nada balar a minha fé de jóia Eu sigo sem B.O. Só conquista Olha essa vista Olha mãe uma goma dá melhor Eu sei que não tô só Deus me guia Sei que Deus me guia Só seguir firmão no coração Sempre pureza Profeita e as estrela vai brilhar Quem não cruza volta Politeu só Precisa floreba na mesa Até gostar Só chega quem corre Quem para de ficar Vai comer poeira Na canela e bica Papi que eu não perco Minuto do dia Vou ser bilionário Nessa porra linda Só placo de dólar É o pique da firma Só poucas palavras Pra quem desafia É só pouco papo Papi qualquer pé Quem passa a par Não vou me desfiar Saiba que Deus tá no barco E eu não vou afundar Antes eu vou abençoar Pra quem quer acreditar Saiba que Deus tá no barco E eu não vou afundar Antes eu vou abençoar Pra quem quer acreditar Tô bem legal E a goma da velhinha vem de primordial Vendo as minhas a correndo feliz no meu quintal O que Deus fez na minha vida foi sobrenatural Fé no pai só quero o que é nosso Sei que tudo eu posso De baga vou chegar lá Sou farda mas na madrugada eu oro De joelho eu choro Que os anjos venham me guardar Ontem eu chego te ofende Pra estar mais pra frente Bonitão de frente Cascora Sou linha de frente Sou filho de crente E sabe a oração é fervorosa Deus sabe o que faz né Sei que tudo é fazer Remar contra a maré Com sagacidade Deus sabe o que faz né Sei que tudo é fazer Remar contra a maré Consagacidade 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 Mas tem um escopio E aí quem foi que insano Taca mais uma nas pistas Pisa, pisa, pisa.